Essa é para os corredores de plantão que gostam de desafio. Agora, no mês de fevereiro, vai rolar o evento 30K Ponta do Papagaio. Tá tenado nessa aí, né? Quem gosta de correr em cenários naturais, encantadores, não pode perder. O Salveato foi conferir o clima no local da corrida e também os preparativos dessa galera animada, né? Vamos ver. Tudo começou numa manhã tranquila, de pescaria, num sossegado recanto perto da Ponta do Papagaio, em Palhoça. Cenário perfeito para um dia de preguiça, né? Não, longe disso. Nós estávamos aqui um domingo de sol, pescando, né? E, de repente, o Valmir surge naquela ideia. Quem sabe fazer uma corrida num lugar desse tão bonito, num paraíso desse? Ele começou a sinalizar por onde poderia ser passada essa corrida. E eu achei bem interessante, porque ele tem uma visão como atleta, ex-atleta, campeão, né? Tudo ele pensa em corrida, até na pescaria. Este homem que não descansa nem na hora da pescaria é o Valmir Carvalho. Quando o assunto é corrida, ele é um visionário. Costuma enxergar possibilidades de disputa em meio às paisagens mais diversas. Uma trilha assombrada por uma lenda, por exemplo. Assim, surgiu a corrida da Trilha das Bruxas, em São Pedro de Alcântara. De boa, na lagoa, que nada, bora correr. A volta à lagoa da Conceição vem atraindo cada vez mais atletas. Tem também a meia-maratona da Ilha da Magia e a Floripa Night Race, entre outras. Você acha mesmo que este homem consegue ficar parado? Na minha ideia foi assim, olha, eu vou tentar ver com os nativos, se tem uma passagem entre a ponta do papagaio com a guarda do imbaú. E procurei dois amigos meus que são nativos, moradores natos daqui, e eles falaram para mim, não, homem, tem. Existe sim uma trilha que passa por trás da pinheira para a guarda do imbaú. E no surgimento eu fiz o inverso da trilha e depois eu voltei por cima pela guarda do imbaú, passando pela prainha do mar, prainha de cima e chegando na pinheira de volta. Então eu vou fazer uma prova de 9 km, vou fazer uma prova de 30 km solo e uma prova de revezamento junto. O caminho aberto era hora de pôr o pé na estrada. E assim, em 2013, 288 corredores participaram da primeira edição do revezamento ponta do papagaio, guarda do imbaú. Um sucesso que só iria crescer nos anos seguintes. Este ano, a corrida chega à sua oitava edição. 2 mil atletas são esperados para a prova que acontece no dia 16 de fevereiro. As inscrições estão abertas até dia 1º, próximo sábado agora, para todas as modalidades. Então o atleta tem que correr no site vemcorrer.com, foco radical e corra. E não ficar de fora, porque uma prova dessa que vai passar por belas praias, né? E o pessoal, além de correr a prova, pode estar aproveitando, depois da prova, as praias, as belezas naturais da região de Palhoça. A largada vai acontecer bem cedinho, a partir das 6 da manhã, na Praia da Pinheira. Mas o grande desafio mesmo é completar os 30 km que separam a Praia da Pinheira da guarda do imbaú. Passando ali pela Ponta do Papagaio, pela Praia do Sonho, voltando, costeando a trilha do Baixio. É muito grande, minha gente. Dá até um certo cansaço, viu? Mas olha, pelo menos os atletas vão ter uma facilidade. Eles podem completar essa prova em revezamento. Quer dizer, até 5 atletas, cada um completando uma parte da corrida. Facilita um pouquinho para eles, né? As amigas Sônia e Carmen fazem parte de uma dessas equipes de revezamento. A dupla, em breve, vai se transformar num quinteto, formado só por mulheres, esbanjando confiança e simpatia de olho no pódio. Eu vou fazer a chegada, né? Que vai ser muito legal, muito feliz. E estamos treinando para chegar bem, uma ajudando a outra. E vamos ver se a gente consegue ir lá ao pódio lá. A Carmen, a mais experiente do grupo, vai encarar o trecho mais longo e mais difícil de toda a corrida. Os 9 quilômetros da trilha da guarda. O caminho ela já conhece, afinal, ela estava aqui na corrida do ano passado. E alguém duvida que ela vai voltar no ano que vem? Na verdade, a corrida é um vício, mas é um vício muito bom. A gente começa e depois não quer mais parar. A empolgação é grande. Lembrando, então, as inscrições para a corrida seguem até este sábado, dia 1º de fevereiro. Então, pessoal, você de casa, me diz aí o que você acha. Um visual bonito desse, essa marezinha, esse barulhinho do mar. Dá vontade de sentar e pescar? Ou correr? É correr! Que legal, hein? Vai encarar? Então, corre lá para se inscrever, que é só até sábado. E isso se até lá não esgotarem as vagas, né? Tem que dizer isso. Os sites para inscrever estão aqui na tela, muito fácil. focorradical.com.br barra corra.com.br e vemcorrer.com. Então, se inscreve nos sites que estão aqui na tela e pronto. É correr para um abraço. Três sites diferentes para você ter tranquilidade de realizar essa inscrição antes que elas acabem. E aí Obrigado.